Fala, Piscina! Fala, Piscina! E aí, meu povo? Simbora para mais uma aula do nosso GE Esquemas, o nosso grupo de estudos em terapia de esquema. Vamos nessa, meu povo? E aí, boa tarde para você que está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo gravado, lembra, quem assiste gravado, deixa o seu comentário. Diz o que foi mais importante para você na aula ou qualquer outra coisa, dúvida, pergunta, beleza? Eu não consigo responder os comentários do YouTube, mas pelo menos eu consigo ler alguns deles. Então, coloca aí como é que foi essa aula para você, que é muito importante. E lembra, quando você comenta, você pode incentivar uma outra pessoa que ainda não conhece o GE Esquema a assistir a aula, porque muita gente olha o vídeo e, poxa, é uma hora de aula, é muita coisa e tal. Mas coloca nos comentários que isso incentiva outras pessoas a assistir também. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa tarde! Vamos nessa para mais uma aula do nosso GE Esquema. Hoje eu coloquei o microfone. Diga aí se o som está ok, se o som está bom para vocês, porque na aula passada eu tive uma dificuldade aqui com o microfone, o microfone que eu uso normal aqui, mas aí eu vim com esse de lapela para ver se a coisa vai melhorar. Então, coloca aí exatamente em inglês. Estamos chique de microfone. Eu uso o microfone só para gravar as aulas da Academia Cepsi, mas resolvi usar hoje aqui para a nossa aula. Então, coloca aí se o som está ok, você que está na televisão, veja se o som está bom para você também. E vamos nessa, meu povo! Como é que vocês estão? Bota aí no chat, você que está ao vivo. Lembra, entrou na aula, seja ao vivo ou gravado, entrou na aula do Cepsi, o que é que você tem que fazer? Se for no YouTube, clicar aí no gostei, no joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas se você ainda não é inscrito, você está de quê? De brincadeira na tomateira. Porque você assiste nossas aulas, gosta das aulas e ainda não se inscreveu no canal, você está brincando, né? Então, assim, se inscreva no canal, clique no gostei e se você puder, quiser, compartilha lá nos seus stories que você está estudando. Mostra lá para quem te segue que você está estudando e marca lá, arroba Diego Lima Gomes com dois S. Fechou? Vamos nessa, vamos embora. Boa tarde aí para todo mundo que está por aqui e vamos dar início ao nosso grupo de estudos. Então, a primeira pergunta, antes da gente iniciar o capítulo, qual é o capítulo de hoje? Quero ver se vocês estão acompanhando o grupo de estudos. Qual o capítulo de hoje? Aí, depois dessa pergunta, qual o capítulo de hoje? Porque não é possível que vocês não saibam responder qual é o capítulo de hoje. Depois dessa pergunta, você leu o capítulo de hoje? Olha aí, Leane já botou que é o capítulo 3, Karine também. Ó, Jane, caramba, só os assinantes da Academia CPC. Ah, não, agora apareceu outra galera. Mas, Karine, Ingrid, os assinantes da Academia CPC em peso aqui com a gente, né? A galera, a galera fiel mesmo, muito bom. Bom, e aí, a galera aí botou o capítulo 3, boa parte leu o capítulo, beleza? Deixo uma dica para vocês, não deixe para a última hora para ler o capítulo, tá, gente? Os capítulos são pequenos, são poucas páginas, então vai lendo um pouquinho de cada vez, ou reserva ali uma hora do teu dia, faz pelo menos uma leitura rápida, assiste a aula e depois volta e vai estudar. Eu falei na aula passada e vou dar essa dica de novo, tá? Lê o capítulo, assiste a aula. Se você puder, lê o capítulo de novo e assiste a aula de novo. Isso já vai fazer uma diferença enorme, tá? Tem pessoas que preferem assistir a aula para depois ler o capítulo, mas aí eu indico para você primeiro ler, assistir e aí lê de novo. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, tá? Mas se organizar, dá para fazer. Se você estudar ali 5 minutinhos por dia, 5 minutos não, né? 20 minutinhos por dia, eu normalmente estudo esse livro aqui entre 20 a 30 minutos por dia, tá? De domingo a domingo. Mas às vezes eu não consigo. Por exemplo, sábado eu não consegui, teve um outro dia que eu não consegui também, e aí eu estudo entre 20 a 30 minutos e consigo ler o capítulo e ainda fazer resumo, que vocês sabem que eu adoro fazer resumo, né? Então fica aí a dica para vocês. Exatamente, Karine. É um capítulo pequeno, bem conciso, bem pequenininho, mas é um capítulo muito bom. E vamos para o capítulo, exatamente, é o capítulo de hoje, é o capítulo 3. A teoria, ou como alguns professores aqui em Recife chamam, a teoria. Tem alguns professores aqui em Recife que chamam de teoria. A teoria do apego e as bases familiares da terapia do esquema. Capítulo 3, fechou? Que foi escrito por Carolina e por Júlio. E como vocês já devem estar se acostumando, eu gosto de trazer, além do nome do autor do capítulo, também o que é que ele faz, né? Então, Carolina, ela é psicóloga e ela é especialista em TCC pela Vine Psicologia. E Júlio, Júlio César, ele é também psicólogo e ele também é especialista em TCC, tá? Então, tanto Carolina como Júlio são psicólogos e especialistas em TCC, fechou? Então eles são os autores desse capítulo. E aí, seguindo aqui, logo no início os autores colocam o seguinte. A teoria do apego, formulada por John Bowlby em 1979, se liga nessa data, 1979, tá? É uma das mais estudadas da história da psicologia e atualmente vem dando amostras de um fôlego acadêmico impressionante. Bowlby descreveu uma teoria da vinculação dos seres humanos. Anota isso. A teoria do apego, ela é uma teoria da vinculação dos seres humanos. Fechou? Então, começou lá em 1979 com John Bowlby e aí começou a ganhar fôlego, ou seja, as pessoas estão começando a estudar novamente isso. Bowlby, ele era lá da área da psicanálise, tá? E aí ele trouxe essa teoria do apego. Eita, vai ter uma pequena instabilidade aí na conexão, mas já já ela retorna. Vou até desconectar minha internet aqui do celular. Que deu só uma pequena instabilidade, deixa eu só ver. Tá? Vai normalizar já já, tá? É uma pequena instabilidade, talvez vocês nem percebam, só eu percebi aqui. Mas se perceber, coloca aí no chat você que tá ao vivo, tá? Então, anota, anota aí a teoria do apego de John Bowlby, lá em 1979, decora essa data. Ela é basicamente uma teoria da vinculação dos seres humanos que apresenta uma capacidade adaptativa às teorias atuais. Ou seja, a TCC, terapia do esquema e por aí vai. Envolvendo psicoterapias das mais diversas abordagens teóricas. Desde a psicanálise até a TCC. Até onde eu sei, são essas duas que usam. Mas eu acho que a Gestalt também trabalha um pouco com teoria do apego. Eu acho, tá? Eu acho aí que a Gestalt também, ela vai um pouco por esse viés aí que eu tô falando pra vocês, tá? E aí, seguindo. Bowlby... Ai, peraí. Deixa eu chegar aqui. Pronto, cheguei. Aí, ó. Bowlby compreendeu que bebês precisam estabelecer um relacionamento com seu cuidador para que possam se desenvolver. Esse desejo de proximidade expressado pela criança é chamado de apego e, inicialmente, exprime as necessidades de segurança e proteção do recém-nascido. Essas duas irão construir os pilares da saúde mental. Segurança e proteção, tá? Da criança. Pois a forma como os pais desenvolvem esse vínculo inicial está diretamente associada aos padrões de apego que a criança irá desenvolver. Então, veja aí... Veja aí como... O que seria esse apego? O apego é, basicamente, desejo de proximidade expressado pelo ser humano e que, inicialmente, expressa necessidade de segurança e proteção. O apego é importante por quê? Porque os bebês precisam estabelecer um relacionamento com seu cuidador para que eles possam se desenvolver. Então, basicamente, basicamente aí, o adulto que é o cuidador da criança, ele precisa fornecer segurança e proteção para que essa criança tenha os pilares básicos para uma boa saúde emocional. Ou seja, o que isso quer dizer, Diego? Se você for uma criança, coisa linda e coisa fofa, que não teve segurança e proteção, você pode ter dificuldades na sua saúde mental. Fechou? Então, para vocês entenderem isso, o pessoal que está dizendo que a imagem está desfocada, é só você clicar em qualidade do vídeo, tá? Você vai em configuração, clica e aumenta a qualidade do vídeo. Isso aí não tem a ver com a nossa conexão, tem a ver com a conexão ou com a qualidade do vídeo que você está assistindo. Aí coloca em HD 720 ou 1080, tá? Que eu vi aqui que duas pessoas falaram sobre estar desfocada a tela. Fica desfocado quando você não coloca em HD, que seria de 720 ou 1080, fechou? Aí voltando, volta pra cá. O adulto cuidador, por sua vez, também expressa uma reação emocional de reciprocidade com o bebê. Essa interação é tão forte e determinante que o cuidado parental está relacionado não apenas ao desenvolvimento socioemocional da criança, mas também aos seus aspectos cognitivos. Ou seja, se o cuidador fornece proteção e segurança, ele não só ajuda num desenvolvimento socioemocional saudável, mas também em um desenvolvimento cognitivo. O que seria um desenvolvimento cognitivo, Diego? Habilidades de atenção, memória, planejamento, flexibilidade cognitiva, memória de curto prazo, de longo prazo. Então, se eu tenho um cuidador que ele desenvolve um apego com esse bebê que gera segurança e proteção, essa criança já tem uma base para ter uma boa saúde mental, tanto nos aspectos cognitivos como nos aspectos emocionais. Fechou? Aí seguindo aqui o bonde, vai seguindo o bonde aí, tá? Próximo parágrafo, em 1978, Mari, vou chamar ela de Mari, tá? Sei que tá em Y aí, mas não vou falar o nome dessa mulher, não. Mari, em 1978, uma psicóloga canadense que concentrava seus esforços em estudar e comprovar empiricamente a teoria de Bowlby. Mas, peraí, Diego, em 1978, mas a gente não acabou de ler que Bowlby começou a teoria em 1979? Como é que a mulher tá tentando comprovar Bowlby se ela começou a estudar em 78? Não faço ideia, não sei se foi um erro dos autores aqui, não sei se os autores colocaram as datas erradas, mas em 1978 ela não tinha como estudar Bowlby porque eles colocaram que Bowlby começou a formular a teoria do apego em 79. Então tem um problema de data aqui. Certo? Não faço ideia, não sei, não sei quando é que Bowlby realmente bateu o martelo e falou sobre a teoria do apego, eu não tenho esse conhecimento, se alguém tiver, coloca aí no chat. Tá? Então, assim, esse aqui já é um pequeno problema que eu encontrei nesse texto, certo? Então, 78 não tem como se Bowlby começou em 79, mas pode ser que a data de Bowlby ali esteja errada, certo? Então, pode ser que esteja errada ali aquela data. Mas isso é só um detalhe que eu tô trazendo pra vocês aí, certo? Porque a gente tá estudando, estamos estudando aqui. Mas basicamente, 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 essa psicóloga canadense tentou ali, se esforçou pra comprovar que a teoria de Bowlby tava certa. E ela lançou o artigo que iria formalizar a teoria do apego como a conhecemos hoje, que é os tipos de apego, estudo psicológico da situação estranha. Tá? Então ela lançou isso aí. O que seria isso, né? Basicamente, basicamente, a situação estranha foi uma experiência criada por Mari, ou chamada de Mari, para avaliar a forma como os bebês de 12 a 18 meses se apegavam às mães. Então, basicamente, ela fez esse estudo pra ver como o bebê de 12, ou seja, de um ano a um ano e meio, mais ou menos, se apegavam às suas mães. E em laboratório, olha que surreal, velho, em laboratório foram observadas as reações de centenas de crianças ao se separar e reencontrar suas genitoras, na presença ou não de uma pessoa estranha. A partir da análise dos dados obtidos, olha que pesquisa, olha que pesquisa baseada em evidências, velho. Mari e seus colegas perceberam que as reações dos bebês no momento da separação e do reencontro com as mães podiam ser agrupadas em três grandes categorias. Essa foi a conclusão que ela chegou. Então ela começou a investigar em laboratório, velho. E aí ela classificou. Ela pegava, basicamente, a criança, deixa eu pegar aqui o nosso arão cérebro, então aqui, ó, o arão cérebro e vou pegar o outro cérebro. Esse cérebro aqui foi feito numa impressora 3D, mas aí ele ficou aberto em cima, não finalizou não a impressora. Aí, ó, a mãe é esse cérebro aqui e o arão cérebro é o bebê, certo? Aqui é o bebê, aqui é a mãe. O teste em laboratório era basicamente o seguinte, o bebê tá aqui. Não, peraí, o bebê é qual mesmo? Não, a mãe é essa aqui. A mãe tá aqui, o bebê tá aqui, a mãe vai embora. Como esse bebê reage? Esse era o teste em laboratório, fechou? E aí ela chegou a três tipos de apego, tá? Quais são os três, Diego? Aqui, ó, categorias de padrões de apego. Apego seguro, onde basicamente demonstra desejo pelo cuidador, da mesma forma que busca a proximidade e os cuidados do adulto, quando julga necessário, é capaz de explorar o ambiente, pois se sente seguro desde que o adulto não se afaste por períodos prolongados. Então, basicamente, a criança que desenvolve o apego seguro, ela tolera estranhos, mas só expressa a confiança pelo seu cuidador. Então, é basicamente assim, sabe, quem é mãe aqui sabe o que eu tô dizendo. A criança sai andando, ela olha pra trás, vê se você tá lá. Se você tiver, ela continua. Então, a criança que tem um apego seguro, é basicamente isso. Ela consegue explorar o ambiente, desde que o cuidador esteja ali presente. Longe, mas presente. Esse é o apego seguro. Esse é o ideal. Aí, o segundo tipo de apego. O apego inseguro, ansioso ou ambivalente. Eu adorei isso. Sabe por que esse nome é ambivalente, junto de ansioso? Porque eu só relacionava ambivalência a outro tipo de quadro clínico, que seria o transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que têm estresse pós-traumático, principalmente devido ao abuso sexual, elas têm uma ambivalência de sentimentos. Tanto faz, tá bem como tá mal. E aí, muitas até se acham bipolar, né? Mas não tem nada a ver, tá? Bipolar não é isso, não. E aí, eu gostei de ir ansioso e ambivalente junto, porque o ansioso, ele é muito ambivalente, velho. Ele é muito tudo ou nada. Ele é muito tá tudo bem, mas tá tudo mal. Tá tudo bem, mas a qualquer momento pode ficar tudo mal. E se tiver tudo mal, vai ficar pior. E o ansioso, ele é muito ambivalente. E aí, eu gostei dessa palavra aí, porque eu nunca tinha feito essa associação de como os ansiosos são ambivalentes. O que é que vocês acham? Vocês concordam que estão aqui no ao vivo? Coloca aí. Isso foi uma leitura que, quando eu tava estudando, eu parei pra pensar e disse, caramba, é mesmo. O ansioso, ele costuma ser ambivalente. Ele costuma ser uma pessoa que tanto... Que é tudo ou nada, velho. Quem é ansioso aqui sabe, né? E deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo nesse momento. Estamos aí com 100, peraí, 146 pessoas ao vivo. Então, isso é muito comum. Muito comum. Sabe? O ansioso... Aqui tem 146 pessoas ao vivo. De 146, 100 são ansiosas. Incluindo eu. Então, fica aí essa reflexão. O ansioso, ele é muito ambivalente. Tá tudo bem? Tá tudo mal. Vai dar certo, vai dar errado. Vai dar ruim, meu Deus. Deu merda. Não deu. Vai dar. Mas se não deu agora, vai dar depois. E assim, a vida do ansioso. É uma loucura. Mas, enfim. Foi só uma reflexão que eu fiz quando eu tava estudando. Aí, seguindo... Eita, poxa, bati na mesa, balançou tudo aqui. Aí, ó. O apego inseguro, ansioso, ele basicamente é o quê? Olha aí, ó. A nossa enquete. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim ou não? Volta aí na nossa enquete, você que tá ao vivo. Você que tá gravado, não tem como votar na enquete, tá? Você que tá assistindo gravado, você só consegue acompanhar o chat. Mas não dá pra você votar aí e nem comentar, tá? Então, você se considera uma pessoa ansiosa, faça aí a sua votação. Já, já a gente fecha essa enquete. Volta aí. Aí, ó. Depois eu quero ver esse resultado aí. Vou até votar também. Ah, não. Posso votar aqui, não. Se eu clicar, vai abrir outra coisa. Então, voltando. O ansioso, inseguro, olha só, minha gente. Olha só como muitos de vocês não vão se encaixar aqui. Quando você olha pra sua história de vida, você desenvolveu um apego inseguro. Onde a criança que tem um apego inseguro, ela desestabiliza-se na ausência do cuidador. Pois tende a interpretar a separação como uma ameaça iminente. Já que o cuidador é visto como instável e imprevisível. Você que teve pais instáveis e imprevisíveis, ou cuidadores imprevisíveis e instáveis, você tende a desenvolver um apego inseguro. E isso vai afetar o resto da sua vida. Porque, lembra, esse apego, esse vínculo é a base. É a base da sua saúde mental. É a base. Deu pra entender? Então, olha aí, 155 pessoas. 89 votaram. 88 acredita que é ansioso. 88%. 12% acha que não. Você que ainda diz que não, talvez é porque você não se conhece o suficiente. Porque eu também dizia que eu não era ansioso. Até eu me conhecer o suficiente. Então fica a dica aí, você que marcou que não se considera uma pessoa ansiosa. Talvez é falta de autoconhecimento. Mas segue o baile, é só pra você refletir. E aí, além do apego inseguro, tem também o apego inseguro ansioso, tem o apego inseguro evitativo. O afastamento do cuidador é ignorado e não se esforça em manter contato. Não costuma distinguir o cuidador de um estranho. Aí, lá em 1986, Main e Solomon, acho que é Solomon que se pronuncia, eles acrescentaram um quarto tipo de apego a essa lista de Mari. O apego desorganizado. Olha só, velho. O apego desorganizado é o seguinte. Quando ocorrem maus tratos, a criança recebe uma informação ambígua. Qual a criança que é maltratada? Seja violência, negligência. Ela recebe uma mensagem ambígua. A mesma pessoa que a coloca em situações de angústia e sofrimento deveria nutri-la de conforto, carinho e segurança. Como consequência, essa criança fica confusa e desconfiada, deixando de confiar nas outras pessoas e em seus próprios extintos. Olha só, minha gente. Um quarto tipo de apego. Surreal, né não? Surreal, velho. Eu acho isso, assim, eu acho impressionante. Sério mesmo. Então, a criança, de acordo com a relação que ela desenvolve com o seu cuidador, ela pode desenvolver um apego seguro, inseguro-ansioso, inseguro-evitativo e o apego desorganizado. Principalmente crianças que sofreram maus tratos. Que seriam os maus tratos, Diego? Violência física ou psicológica ou negligência física ou emocional. Então, esse tipo de situação pode gerar o apego desorganizado e aí, essa criança com apego desorganizado, ela vai ter grandes chances de desenvolver algum tipo de transtorno mental. Fechou? E aí, os autores ainda colocam, os apegos do tipo inseguro são preditores de doenças físicas e transtornos psiquiátricos. Olha só, velho. Então, assim, isso pra mim é muito, muito impressionante. Ou seja, crianças que desenvolvem uma relação com seus cuidadores e elas começam a ter um apego inseguro, elas têm grandes chances de desenvolver doenças físicas e transtornos psiquiátricos. Eu acho isso impressionante, velho. Sério mesmo. Eu acho isso impressionante. E aí, eu bati o olho aqui no chat rapidamente e eu vi um comentário de alguém que falou eu tive meus pais bem presentes, mas isso não quer dizer que você desenvolveu um apego seguro. Porque superproteção também vai gerar dificuldades. Então, ter pessoas presentes demais não significa que foi algo bom. Porque os excessos, os excessos, podem criar faltas. É isso mesmo que você ouviu. Porque até água em excesso faz mal. Coloca água demais na sua planta. Ela vai morrer. Toma água demais pra você ver o que acontece com você. Então, presença demais também atrapalha. Fica a dica. Daniel, grande. Daniel, lá da Angola, perguntou a violência sexual não pode desenvolver apego desorganizado? Sim, Daniel. Sim. Tá? Então, uma criança que sofreu violência sexual, violência física, ela pode desenvolver um apego desorganizado com esse cuidador. Fechou? Aí, seguindo, vamos seguir. Agora, descer um pouquinho aqui. Aí, os autores colocam que a terapia do esquema de Jeffrey Young, toda vez que eu leio o nome Young, eu leio Young. Young não, né? Young é da psicanálise e ele se escreve com J. É uma das... Ah, peraí, deixa eu voltar. A terapia do esquema de Jeffrey Young é uma das teorias recentes que se baseia na teoria do apego. Então, veja que a teoria do apego ela embasa diferentes linhas terapêuticas, tá? Diferentes linhas terapêuticas elas têm a terapia do apego a terapia, a teoria do apego como base. Psicanálise, gestalt, se eu não me engano a gestalt tem um pouco de teoria do apego também. E aí, a terapia do esquema trouxe a teoria do apego pra dentro da TCC. Certo? E aí, tem logo um ponto aqui que vocês estão vendo, né? Que eu grifei. Quando eu grifei de cinza e vermelho, eu vou descrever pra você que tá assistindo e que tem deficiência visual, tá? Eu vou descrever essa parte já já. Mas o pessoal aqui que tá assistindo, você vê que quando eu grifo em cinza e vermelho é porque tem alguma coisa errada aí. Certo? Tem alguma coisa pra gente mexer nesse negócio. Aí vê, os autores colocaram os esquemas, aí eu grifei descrevendo pra você que tem deficiência visual, tá? Eu grifei em cinza e vermelho, ou seja, dizendo que tem alguma coisa aí pra gente pensar que talvez não esteja certa. Aí, ó, os esquemas iniciais desadaptativos, ou seja, os esquemas desadaptativos são padrões emocionais, cognitivos e emocionais. Não, peraí, alguém errou aí. Ou quem escreveu, ou quem revisou, alguém deixou passar. Certo? Mas, basicamente, o que é que os autores colocam aqui? Que um esquema é formado não apenas por sensações e emoções, mas também por memórias e se desenvolve desde o nascimento até a adolescência. Então, o que é um esquema? A gente já sabe, é um padrão mental hipotético, mas ele é formado não apenas por sensações e emoções, mas também por memórias. E se desenvolve desde o nascimento até a adolescência. Então, essa questão de você entender que o esquema é formado por sensações e emoções, é importante, mas você precisa entender que também é formado por memórias. Deu para entender? Formado por memórias. Isso é muito importante. Algumas pessoas estão dizendo que tem comportamental no de vocês. Pois é, pode ser um erro do PDF, é o que eu falei, né? Ou um erro da edição ou um erro de da... Ai, meu Deus, esqueci o nome que se diz. Poxa, é porque eles não imprimem, por exemplo, mil livros de uma vez, né? Eles imprimem 100, depois mais 100, certo? Depois mais 100, aí talvez possa ser um... Ai, caramba, como é o nome? Tem um nomezinho para essa parada aí, velho? Mas enfim, eu não estou lembrando o nome. Não é trilha, não. Mas é quando eles imprimem, vai imprimindo aos poucos o livro, sabe? Aí pode ter sido isso, certo? Pode ter sido esse problema aí de impressão. Não, não é lote não, Camila, é um outro nome que eles dão. Eles dão um outro nomezinho. Aí pode ser isso, tá? Mas fica aí a dica. Para vocês se ligarem e lerem com critério, tá? A gente está fazendo uma leitura crítica, é um grupo de estudos, estamos estudando. Não para falar mal, tiragem, beleza aí, alguém foi... Eu acho que Maria Gulato. A tiragem, a tiragem dos livros, tá? Então talvez seja a tiragem ou um erro do PDF, tá? Tiragem, valeu aí o pessoal. Certo? Sim, aí voltando. Karen perguntou, por memórias conscientes? Não, a aula passada eu falei sobre isso. Memórias conscientes que podem estar armazenadas no hipocampo ou memórias inconscientes armazenadas na mídula. Tanto faz. Principalmente as inconscientes, tá? Então o esquema, ele é formado por sensações e emoções, mas também por memórias conscientes ou inconscientes. Aí voltando aqui, ó. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. É... Pronto. Aí Jeffrey Young e Klossko e Weischer, Weischer, sei lá como é que se produziu o nome dessa pessoa, afirmam que os esquemas desadaptativos tendem a se ativar com mais força e por isso causam mais prejuízos na vida dos indivíduos. São aqueles desenvolvidos a partir das primeiras experiências na família nuclear com os cuidadores. Então os esquemas que vão se ativar com mais força e assim causando mais prejuízo na vida da pessoa são aqueles desenvolvidos lá nas primeiras experiências. Esses são os esquemas esses são os esquemas que mais vai causar prejuízo na vida do paciente. E aí mais um erro na edição. Eles colocam que para facilitar a compreensão dos 19 esquemas não são 19 são 18. E aí foi erro mesmo de talvez alguém não revisou alguém não releu eu não sei quem errou mas não são 19 esquemas inclusive os próprios autores citam 18. Se você contar tem 18 esquemas aí. Mas eles falaram 19. Não sei quem foi que digitou isso aí quem foi que errou alguém não revisou essa parada. Certo? Então fica a dica aí para você também ler com atenção para de fazer essa leitura passiva que você fica lá e está pensando em outra coisa enquanto está lendo. Não. Leitura ativa pensando sobre o que você está lendo. Certo? Mas aí enfim só um detalhe porque você está aqui para aprender da forma correta. Então são 18 esquemas até o momento catalogados são 18. Pode ser que aumente mais para frente. mas até agora em 2022 são 18. Eles foram agrupados em 5 categorias de necessidades emocionais não atendidas. O que são necessidades emocionais? Domínios esquemáticos. Tá? Então se essa necessidade emocional não foi atendida dependendo de qual necessidade vai variar o domínio. E são quantos domínios? Quantos domínios minha gente? Responde aí no chat você que está ao vivo. são quantos domínios? 5 domínios. Domínio número 1. Vamos para o domínio 1. Domínio número 1. Primeiro domínio é o domínio de desconexão e rejeição. Quais são os esquemas que estão nesse domínio? Abandono e estabilidade. Tá? É um só. Abandono e instabilidade. Aí segundo desconfiança e abuso. Terceiro privação emocional eu acho que eu tenho esse de privação emocional. Quarto defectividade e vergonha. Quinto isolamento social barra alienação. Pessoas com esquemas nesse domínio acreditam que suas necessidades básicas de empatia estabilidade segurança cuidado e proteção não serão atendidos. Tá? Segundo domínio autonomia e desempenho prejudicados. Eu estou aqui também. Onde eu estiver eu vou dizer. Você vai também se identificando aí. Não fica essa conversinha afiada para o meu lado não. Vai se identificando aí também. Segundo domínio autonomia e desempenho prejudicado. Tem uns esquemas aqui também. E leva a esse domínio leva a dificuldades em perceber a capacidade de viver de forma independente. Os esquemas relacionados são dependência e incompetência vulnerabilidade ao dano ou a doença emaranhamento. Olha aí quem teve super proteção na família muitas vezes tem uma família emaranhada ou seja nós somos um só eu, meu pai, minha mãe todo mundo é um só isso não quer dizer que é saudável. Emaranhamento e fracasso eu tenho esquemas de fracasso fica a dica aí para vocês que estão fazendo a minha conceituação. Domínio 3 limites prejudicados e se caracteriza por dificuldades em compreender e respeitar os direitos das outras pessoas em se comprometer com metas e compromissos eu também tenho esquemas aqui os esquemas pertencentes a esse domínio são arrogo e grandiosidade autocontrole e indisciplina insuficientes então também estou aqui eu estou lascado estou no domínio 1 no 2 e no 3 estamos juntos aí quarto domínio é chamado de direcionamento para o outro aqui está a psicologia a psicologia está no domínio 4 essa necessidade emocional que não foi suprida faz a gente direcionar tudo nosso para os outros é caracterizada pela preocupação exagerada olha exagerada exagerada com as necessidades alheias em detrimento das suas próprias ai 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 quero até ver no chat quantos de vocês se preocupam mais com o outro do que com você mesmo quantos de vocês colocam o outro em primeiro lugar e você sempre no rabinho da fila pois é estamos aqui estamos juntos psicólogo gosta desses esquemas aqui são três esquemas no quarto domínio três esquemas aí no quarto domínio subjulgação autossacrifício autossacrifício a maioria tem aqui não venha com conversa piada não venha com negação não venha com isso não a maioria dos psicistas tem autossacrifício aí depois de autossacrifício o outro esquema busca de aprovação busca de reconhecimento eu também tenho esse eu estou ferrado ai meu Deus mas eu estou bem estou funcional aí o quinto domínio é supervigilância e inibição aqui os esquemas levam ao controle de impulsos e sentimentos espontâneos além de gerar esforço para cumprir regras rígidas e inflexíveis quanto ao desempenho pessoal os esquemas desse domínio são negativismo pessimismo inibição emocional padrões inflexíveis postura crítica exagerada eu acho que eu tenho um pouquinho desse e postura punitiva então fica a dica aí para vocês e aí o outro parágrafo eu marquei aqui também na cor cinza o que eu vou ler agora está na cor cinza e destaquei em vermelho porque para mim eu acho que não é bem assim eu grifei em cinza ao compreender os tipos de apego como a base social e familiar para o desenvolvimento de esquemas eu não concordo com isso aqui não tá ao compreender os tipos de apego como a base social e familiar teoria do apego como base social não seria base emocional não sabe entenderam a minha a minha reflexão ao compreender os tipos de apego ou seja teoria de apego de Bob ao compreender os tipos de apego como a base social e familiar não a base emocional e aí a familiar seria a base social aí sim o que eu vejo aqui na minha visão ao compreender os tipos de apego como base emocional e familiar aí sim o social que ajuda no desenvolvimento dos esquemas aí beleza mas enfim é só porque eu não consigo não ler sem fazer uma leitura crítica ai ai aí eu não consigo não ler sem fazer uma leitura crítica então base social não eu vejo social como uma outra parada mas enfim eu posso estar errado aqui eu posso estar não entendendo alguma coisa exatamente eles citam sócio emocional aí beleza sócio emocional fica tranquilo porque aí é justamente a junção da base emocional com a base social que seria os cuidadores né cuidadores fornecendo o suprimento das minhas necessidades básicas das minhas necessidades emocionais básicas mas enfim é só uma pequena leitura crítica aqui da parada e aí antes de continuar no próximo parágrafo antes de continuar anota aí o código da aula de hoje isso mesmo o código que danado é código Diego se você assistiu a primeira e a segunda aula principalmente a segunda que eu expliquei o GE esquema ele vai ter 12 aulas você só vai ter direito ao certificado é um certificado de 12 horas ou no mínimo 12 pode ser mais tá porque tem algumas aulas que passaram de uma hora aqui mas são 12 aulas e pra você ter direito ao certificado você vai precisar no final de assistir todas as aulas dentro da Academia CERPC tá gratuitamente sem pagar nada você que tá assistindo gravado aí em 2023 se você não sabe não faz ideia o que é a Academia CERPC bota aí www.academiacerpci.com acessa cria sua conta gratuitamente vai lá no grupo de estudos vai marcando as aulas que você assistiu como vista e vai anotando os códigos porque quando acabar as 12 aulas eu vou liberar uma pequena avaliação de perguntas e respostas onde você vai ter que colocar o código que teve em cada aula então o código dessa aula é 35 3 5 35 certo? 35 35 35 é o código dessa aula isso mesmo e aí qual é o momento que diz o código? aleatório você tem que assistir a aula porque infelizmente tem uma galera que só vai pra pegar certificado e não assiste as aulas nem presta atenção no que eu tô dizendo então fica a dica aí pra vocês tá observem direitinho 35 é o código não põe no chat o código se alguém pôr o código no chat a gente vai apagar certo? então Ana perguntou na primeira teve? Ana, você assistiu a primeira? se você não assistiu você vai assistir se você assistiu e não percebeu talvez você precise assistir de novo porque aí não foi tão atento assim tá? então se liga isso é uma forma que eu tô também pra primeiro selecionar quem realmente quer estudar que tem uma galera que só vem pra pegar certificado e segundo eu tô fazendo isso pra treinar o nível atencional de vocês porque eu estou impressionado com o número de PC's desatentos e não presta atenção em detalhes mínimos que não lê os textos com atenção e com tranquilidade que não vê as informações que estão em letras garrafais então eu também tô fazendo um pequeno treino tá? de desenvolvimento aí dessas habilidades cognitivas de atenção fechou? então o pessoal aí presta atenção direitinho você que tem um nível atencional baixo vai exercitando a atenção é como um músculo quanto mais você exercita mais forte ela fica certo? então fica aí olha aí a Ana falou que assistiu a aula de duas horas que foi a primeira aula então você viu algum código Ana? então se foi dito algum código você anota se não foi dito o código você bota lá nos seus anotações aula tal não teve código porque eu também pergunto tá? eu vou perguntar aula tal teve código sim ou não aí você vai ter que responder se teve ou não fechou? então fica aí quem não gosta é só você parar de assistir as aulas e assistir com outra pessoa porque aqui no serviço vai ser assim ah que coisa chata é assim tá? aceita que dói menos então vamos nessa é porque tem uma galera ainda que é meio revolts assim não porque eu tô assistindo eu quero o certificado certo no final não mas eu tô precisando pra botar da entrada na faculdade e o que eu tenho a ver com isso você vai ter no final não me importa se você tá tentando botar as suas horas na faculdade tá? problema é seu não é meu então pra você aí que é meio revolts porque quer as coisas do seu jeito acorda pra vida que não é bem assim tá? aqui tem diretoria então vamos nessa voltando mas é pouca gente se é pouca gente é duas, três pessoas que é meio assim enfim avoroçado mas vamos lá aí voltando voltando deixa eu ver aqui o meu ai meu Deus estourei meu tempo pra variar né mas vamos lá voltando dependendo presta atenção agora dependendo da maneira como a mãe responde aos pedidos e necessidades do filho este irá desenvolver diferentes formas de relacionar-se com ela e posteriormente com o mundo ou seja você que já é mãe ou que vai ser mãe ainda a forma como você e você que vai ser pai também a forma como você responde aos pedidos e necessidades do seu filho vai influenciar a forma como ele vai se relacionar com ele e com o mundo diga aí uma cuidadora presta atenção uma cuidadora que responde as necessidades da criança de forma afetiva e consistente irá ensinar-lhe que suas necessidades são importantes e que as relações podem ser agradáveis e seguras por outro lado uma mãe que não responde as necessidades do filho ou faz sem afeto ou de forma instável ela está ensinando pra essa criança que essa criança não é importante que as necessidades dela não são importantes e que não se pode confiar nas pessoas para receber conforto carinho ou segurança assim tanto Bob quanto Jeffrey Young consideram o impacto da relação com a família na primeira infância fundamental ao desenvolvimento da personalidade e eu acrescentaria aqui ao desenvolvimento da personalidade normal ou patológica eu diria isso que a família tem um impacto muito grande no desenvolvimento de uma personalidade normal ou patológica então isso aí pra mim é um ponto extremamente importante a forma como a mãe supre ou não e aqui a gente não está falando da mãe não errar não é sobre a mãe ser perfeita porque a criança não vem com manual criança não vem com manual tá criança não vem com manual aqui não está falando com a mãe ser perfeita e não errar aqui está se falando com a mãe responder aos pedidos e necessidades do filho necessidade de aceitação pertencimento limites eu estou com a garrafa de amanda agora que eu percebi eu quando eu olhei aqui na câmera eu tomando no canudo é porque essa garrafa de amanda que as minhas estava quente a minha água a teoria do apego se consagrou como um dos construtos mais sólidos do estudo do desenvolvimento infantil e da personalidade sendo até hoje aprofundada e desenvolvida por intermédio de pesquisas constantes ao redor do mundo e aí citaram Olivia Delgado 2004 ou seja até 2004 muita gente estava estudando e até 2004 não até hoje muita gente está estudando muita gente está estudando teoria do apego uma das principais contribuições dessa teoria para a terapia do esquema é o conceito de representações cognitivas eu nunca tinha me atentado para esse conceito representações cognitivas e quem é meu aluno antigo aqui sabe que eu nunca nem falei sobre isso tipo representações cognitivas eu só me atentei estudando com vocês aqui caramba que conceito é esse representações cognitivas em 1979 de novo 1979 não foi 78 Volb propôs que a forma como cada pessoa irá se engajar nas relações interpessoais deriva de suas representações cognitivas de si e do outro bem como da interação entre tais representações então as representações cognitivas é justamente isso a forma a representação que eu tenho de mim e do outro dentro de mim a forma como eu enxergo os outros se chama representações cognitivas e é essa representação que vai fazer com que eu me relacione de uma forma x ou de uma forma y essas estruturas cognitivas olha a estrutura cognitiva esse é um conceito que eu falo muito estrutura cognitiva mas eu acho que o meu conceito de estrutura cognitiva é um pouquinho diferente desse aí essas estruturas cognitivas irão encaminhar a representação que a criança terá de si mesma dos outros e do mundo olha aí esse conceito se assemelha ao que? a crenças nucleares e portanto nortearão e darão forma as suas experiências e emoções ao longo da vida vou ler de novo as estruturas cognitivas irão encaminhar a representação que a criança tem de si do outro e do mundo e isso vai nortear ela além de nortear vai dar ela a forma vai dar forma as suas experiências e emoções ao longo da vida ou seja essas representações cognitivas é meio que a forma como a pessoa como cada pessoa vai engajar nas relações interpessoais a partir dessas representações que ela tem dentro dela e eles chamam também de estrutura cognitiva que se assemelha a crença nuclear véi eu achei complexo mas tá aí achei um pouquinho complexo mas eles vêm aqui com a definição representações cognitivas saudáveis e adaptativas se desenvolvem quando o meio proporciona boas condições sociais especialmente no que tange a qualidade da relação afetiva com a mãe ou aos cuidadores primários então seguindo né essas representações cognitivas bem como o modelo de funcionamento interno se aproximam do conceito de esquema cognitivo de Aaron Beck que serviu de base para a elaboração dos construtos da teoria dos esquemas de Jeffrey Young assim como o apego os esquemas também começam a se formar por meio da relação com a mãe cuidador mãe ou cuidador tá ainda na primeira infância e irão guiar a forma como o sujeito irá se relacionar ao longo da vida traduzindo tá traduzindo esquemas e apego tá muito junto o que é uma coisa e o que é outra tá muito junto por isso que Jeffrey Young trouxe a teoria do apego de Bowlby pra dentro da terapia do esquema porque assim como o apego os esquemas também começam a se formar por meio da relação com a mãe ainda na primeira infância e assim como o apego isso também vai guiar a forma como o sujeito vai se relacionar com as pessoas ao longo da vida aí eles continuam os autores da mesma forma que o desenvolvimento do apego é prejudicado pela falta de sensibilidade dos pais às necessidades dos filhos os esquemas iniciais desadaptativos irão se formar à medida que a criança não tivesse suas necessidades emocionais básicas atendidas então é como se traduzindo porque eu acho que ainda está complexo poderia ter sido mais fácil isso aqui traduzindo o apego ele é construído lá a forma como eu me apego às pessoas se vai ser um apego seguro inseguro ansioso inseguro evitativo ou um apego desorganizado que foram os apegos catalogados até agora nessa teoria de de Bowlby esse apego ele se assemelha ao que é esquemas porque os dois eles precisam que os cuidadores possam suprir necessidades emocionais daquela criança só que na minha visão que poderia ter sido mais fácil aqui tá na minha visão o esquema ele é mais abrangente do que o apego é como se o apego ele fizesse parte da construção de um esquema deu pra entender o esquema o esquema perdão o apego ele faz parte da construção do esquema resumindo todo esquema envolve a construção de um apego seja seguro inseguro ou desorganizado mas nem todo apego vai ser um esquema tá pra vocês não confundirem achar que os conceitos são iguais o apego ele faz parte da construção do esquema ele tá junto ali o esquema é como se fosse uma coisa muito grande e o apego tá meio que isso aí e Jeffrey Young pegou essa teoria pra explicar olha aqui como um esquema vai se formando tá e aí não alguém botou no chat o esquema vai depender do tipo de apego que você terá com os cuidadores não é que vai depender não porque o esquema ele não depende de algo isoladamente existem muitas variáveis pra construção de um esquema por exemplo temperamento que tem a ver com carga genética aí sim cuidadores experiências com esses cuidadores é aí onde entra o apego então não depende do apego porque tem a questão genética também tá porque se fosse assim todas as crianças que sofreram maus tratos teriam as mesmas dificuldades e não a gente vê uma criança que sofreu abuso e essa criança hoje ela inspira ensinando outros a não ser mais abusado e uma outra criança que sofreu abuso essa criança adoece e fica depressiva então não é bem assim que depende do apego pra ser o esquema eu acho que foi complexo ainda o que eu expliquei mas enfim vocês voltam assistem de novo lê de novo e vai tentando certo vai tentando vai tentando aprender porque realmente é um pouquinho complexo eu achei um pouquinho difícil eu acho que eles poderiam ter escrito eu acho que poderia ter mais texto aqui explicando sabe mas enfim segue o bonde aí ó entre as décadas de 1980 e 1900 não peraí eu pulei uma parte aqui ó da mesma forma que o desenvolvimento do apego é prejudicado pela falta de sensibilidade ah tá eu falei isso já né assim um bebê que se desenvolve em um ambiente saudável amoroso e prazeroso provavelmente aprenderá a se relacionar de forma segura e natural e ele terá menos ativações de esquemas desadaptativos uma criança criada num ambiente saudável amoroso prazeroso vai ser uma criança que vai ser mais segura natural então ah Diego eu sou muito insegura olha aí lá na sua construção tá sócio emocional lá no início da sua vida talvez você desenvolveu apegos inseguros tá principalmente você que é muito ansiosa apegos inseguros você que sofreu maus tratos aí lascou já tá tem apego desorganizado na sua vida e aí esse apego junto com os seus cuidadores e as experiências que você teve junto com a sua carga genética especificamente seu temperamento foi moldando quem você é hoje e ao mesmo tempo se você passou por apegos que não foram você passou por um apego inseguro você é uma pessoa que é facilmente ativada aqui tem várias pessoas que só de eu falar uma coisa a pessoa já sente o que eu tô dizendo já fica ativada tem gente aqui que se eu disser você nunca será uma psicóloga pronto eu acabo com a vida dela porque a pessoa é tão sensível ou seja ela é tão ativável que uma palavra minha ativa toda a estrutura cognitiva que ela tem fechou aí andando seguindo aqui deixa eu só ver onde é que eu tô aqui no meu texto tá beleza tá beleza aí seguindo aqui entre as décadas entre as décadas de 1980 e 1990 diversos estudos acerca da relação entre apego inseguro e transtorno da personalidade surgiram ao redor do mundo tá então basicamente começou a ter muito estudo aí mostrando que tipo opa pessoas que tiveram apego inseguro perdão pessoas que tem transtornos da personalidade elas quando você analisa a história dela a história delas você vê que tem um apego inseguro lá na base teve um cuidador que não supriu as necessidades emocionais básicas e aí eles começaram estudando pelo borderline aí vendo que algumas pessoas com transtorno da personalidade borderline elas tinham na origem um apego inseguro tá então é muito interessante essa parte aqui e aí eles continuam mais uma vez a teoria do apego e a terapia do esquema se conectam o esquema de abandono contempla muitas das reações das crianças com apego inseguro as quais percebe que a conexão entre teoria do apego e terapia do esquema é uma conexão elas se conectam e o esquema de abandono contempla muitas das reações das crianças com apego inseguro as quais por sua vez se assemelham a alguns sintomas do transtorno da personalidade borderline portanto a maior influência de Bobi no trabalho de Jeffrey Young consiste justamente na formulação desses esquemas iniciais desadaptativos e da técnica desenvolvida para desativá-lo que técnica é essa? reparação parental limitada vai ter uma aula sobre isso vai ter um capítulo sobre reparação parental limitada que na minha visão é uma das técnicas mais difíceis da psicologia na minha visão é uma das técnicas mais difíceis da psicologia a gente vai estudar não quer dizer que a gente vai aprender a gente vai estudar mas pra mim é mais difícil com base nos estudos com base nos estudos que tomavam os meios acadêmicos e partindo da percepção de que a dificuldade de vínculo e adesão à terapia poderia ser uma consequência do tipo de apego desenvolvido pelo paciente quando bebê Jeffrey Young teve o entendimento de que a abordagem para essas pessoas não deveria ser meramente técnica eu discordo desse nome meramente técnica porque sim ainda tem técnica envolvida aqui assim como o apego seguro na infância permite a criança sentir que suas necessidades importam e a deixa segura para se relacionar ao longo da vida o paciente precisa se sentir seguro na relação com o terapeuta olha ele já falando um pouco de reparação parental o paciente ele precisa sentir segurança na relação com o terapeuta pra quê? pra que essa segurança comece a gerar nesse paciente uma reparação de algo que deveria ter sido feito lá atrás pelos pais e não foi feito mas eu não vou falar muito sobre isso aprofundar não porque a gente vai ter aula só de não, nos bateram a porta não sei se vocês ouviram porque a gente vai falar mais sobre isso em outro capítulo tá? mas basicamente a técnica de reparação parental limitada surge como um alento aos esquemas do paciente ao proporcionar-lhe aqui proporcionar-lhe aquilo que lhe era necessário na infância mas que por algum motivo ele não recebeu por meio de atitudes empáticas e compreensivas olha que coisa rogeriana você que vem da ACP aqui olha que coisa rogeriana olha que sensacional por meio a reparação parental a reparação parental limitada ela é aplicada por meio de atitudes empáticas e compreensivas e aí por meio dessas atitudes empáticas e compreensivas olha roger aqui gente cal roger da ACP por meio de atitudes empáticas e compreensivas o terapeuta poderá reparar parcialmente as necessidades de vínculo autonomia espontaneidade e expressão das emoções e das necessidades sempre respeitando os limites da ética e da relação terapêutica por isso o nome é reparação parental limitada porque eu não vou ser o pai do paciente eu vou reparar uma falta que deveria ter sido suprida pelas figuras de cuidado entendeu? então o paciente não recebeu vínculo vínculo o que seria vínculo o paciente não recebeu é um ambiente onde ele se sentiu aceito e pertencente a terapia tem que proporcionar isso para ele isso é o que é a reparação parental limitada exemplo uma criança nasceu e a mãe abandonou deixou numa creche e foi embora deixou no abrigo e foi embora essa criança provavelmente vai desenvolver um esquema de abandono quando ela está na vida adulta dentro de uma terapia o terapeuta vai desenvolver uma relação terapêutica com esse paciente que tem um esquema de abandono trazendo a segurança suficiente para ele ser ele mesmo mas sabendo que nunca será deixado e aí a partir dessa relação de segurança de que aqui eu posso ser eu e o meu terapeuta não vai embora essa vivência vai reparando essa falta isso é surreal na minha visão é lindo sensacional deixa eu ler um pouco o meu ventilador aqui vê se vai aparecer barulho de ventilador aí que ficou um pouquinho calor eu não vou discutir algumas coisas dessa técnica aqui agora tá porque eu estou falando é uma técnica difícil mas eu estou falando para você entender que existe isso tá existe esse tipo de técnica onde a partir da relação que eu desenvolvo com o meu paciente eu reparo uma falta emocional que deveria ter sido suprida na infância e não foi mas eu não vou entrar em alguns debates porque aqui vocês que estão na graduação principalmente que só estudam psicanálise aí fica meu Deus e transferência e contratransferência e não sei o que aí fica na loucura para para de abrir várias caixas fica só nessa caixa o que é reparação parental limitada é o terapeuta reparar uma necessidade emocional que não foi suprida pelos pais ou pelos cuidadores e por que limitada porque se limita ao setting terapêutico de forma ética por isso que o nome é limitada só isso certo? não vou entrar nas polêmicas dessa técnica não vamos seguir respira estuda vai estudar para de olhar para mim como seu guru que eu vou ensinar tudo para você você tem que aprender de forma ativa sozinho também sentar esta sua bunda na cadeira e estudar para de querer todas as respostas da vida em uma aula de uma hora de um assunto super complexo que você está vendo talvez pela primeira vez estuda com calma entende com calma tá? estuda com calma devagarzinho mas dá para aprender certo? eu não fazia ideia o que era isso e hoje eu sei não sei ainda aplicar 100% essa técnica porque eu acho muito difícil mas uso muito uso muito essa técnica e de forma intencional muitas vezes e é impressionante a cura vou trazer o nome cura brincadeira é impressionante a reestruturação que causa na vida dos pacientes quando a gente vai lá e tipo ah, meu paciente tem uma necessidade de ser aceito e eu vou e aceito o meu paciente do jeito que ele é e aí tem paciente que fica agressivo e xinga você e tal e você tá você pode fazer o que você quiser mas eu vou estar aqui com você eu não vou deixar você aí o paciente chora aí na outra semana o paciente já mudou e ele nem sabe o porquê mas enfim eu não vou falar sobre reparação não porque a gente vai ter aula de reparação parental limitada e aí eu vou trazer muitas coisas pra vocês tá aí ó caminhando aqui ai meu Deus peraí aqui ó nos últimos anos aqui vai falar um pouco sobre pesquisas tá bem interessante esses estudos aqui que faz a relação entre terapia do esquema e teoria do apego olha que interessante isso aqui velho preste atenção nos últimos anos a relação da terapia do esquema com a teoria do apego se estreitou ainda mais e diversos estudos estão em andamento para comprovar suas interfaces e aí eles citam 2014 olha que coisa linda uma citação uma situação atualizada uma citação atualizada porque esse livro foi escrito em 2016 eles citaram um estudo de 2014 ou seja dois anos apenas do dia que esse livro foi dois anos a partir do período que esse livro foi publicado olha que sensacional velho sensacional tá então assim assim como na aula passada eu critiquei referências antigas agora eu estou exaltando as referências atualizadas porque 2014 só tem aí o que oito anos para hoje 2022 então já é bem mais atual tá aí ó vou ler de novo a relação da terapia do esquema com a teoria do apego se estreitou ainda mais e diversos estudos estão em andamento para comprovar suas interfaces um estudo publicado em 2014 examinou a relação entre tipos de apego e os esquemas iniciais de adaptativos olha que coisa linda o resultado apontou que pessoas com apego inseguro tem chances relevantemente maiores de desenvolver esquemas do domínio de desconexão e rejeição quando comparadas a indivíduos com apego inseguro olha só então é impressionante isso velho caramba estudaram pegaram pessoas com apego inseguro com apego seguro analisaram e viram que as pessoas com apego inseguro elas tinham uma chance muito maior de ter esquemas de abandono que está dentro do domínio de desconexão e rejeição abandono privação emocional defectividade isolamento surreal aí continua para mim para mim essa parte foi linda para mim essa parte aqui está coisa linda aí continua outro estudo que investigou a relação entre transtorno de ansiedade social tipos de apego e esquemas constatou que pessoas com ansiedade social tendem a ter maior pontuação nos esquemas do primeiro domínio além de apego do tipo inseguro o estudo é de que ano? 2015 meu Deus do céu olha que atual olha que atualizado o livro é de 2016 eles citam o estudo de 2015 um ano antes de publicar o livro que a gente sabe que demora para publicar um livro ou seja atualizadíssimo então o livro que a gente está estudando organizado por Ricardo Weiner é de 2016 a citação é de 2015 ou seja atual para caramba e aí eles trazem um estudo de 2011 para mim sensacional isso aqui sensacional tá olha aí a Luciana fez uma pergunta deixa eu pegar eu peguei o chato aqui agora Luciana Oi já tem o código dessa aula? Luciana talvez você chegou agora vai precisar assistir a aula para ver se tem código ou não e aí você que está no chat não responda a Luciana senão a gente vai apagar por quê? porque algumas pessoas vêm aqui para olhar o chat rápido para ver se teve código ou não não é o caso de Luciana tá Luciana? pelo amor de Deus não estou dizendo que é o seu caso não estou dizendo depois quando a aula ficar gravada então não respondam sobre códigos no chat certo? quem perguntar sobre código você só diz ó assiste a aula que você vai ver se vai ter código ou não beleza Luciana? não estou dizendo que esse é o seu caso só estou aproveitando a sua situação para psicoeducar a nossa audiência fechou? mas vamos lá voltando cadê? em 2011 olha só que sensacional isso aqui em 2011 foi publicado um grande estudo longitudinal que acompanhou crianças durante 15 anos não acompanhou crianças de 15 anos porque sim algumas pessoas de 15 anos elas são crianças na minha visão a cabeça é de criança tem alguns homens de 30 anos que para mim ainda é uma criança paloma mulher tu estás perdido essa é a aula 2 é paloma se encontra mulher essa é a aula 3 se liga presta atenção aí ó voltando se liga presta atenção vocês que ficam conversando no chat que tem uma galera que fica conversando no chat vem e vem que está prestando na aula presta atenção olha aí ó Paulo conversando com Jana vou dar uma bronca nas duas que as duas já são do CPC há muito tempo né para de ficar conversando no chat que aqui é uma sala de aula eu vejo as conversas de vocês e tipo bora presta atenção mas vamos lá aí voltando pra cá um estudo um estudo acompanhou crianças durante 15 anos 15 anos não foi um estudo com pessoas de 15 anos foi um estudo feito por 15 anos você tem você tem ideia do que é fazer uma pesquisa por 15 anos porque veja eu tenho 7 anos de formado mais 5 anos de graduação ou seja eu tenho 12 anos de psicologia então o tempo que eu tenho de psicologia ainda não foi o tempo desse estudo meu Deus do céu tá ligado que estudo sensacional temos que parar para ver o que esse estudo disse no final 15 anos estudando minha gente aí vamos lá estou fazendo todo esse alarde para você ver a importância da pesquisa como agora pesquisas relevantes tá não são essas pesquisas aleatórias que não servem para nada pesquisas que realmente servem para a prática olha que pesquisa sensacional um estudo longitudinal acompanhou crianças durante 15 anos e cujo objetivo era observar se havia uma relação direta entre o apego na infância e os esquemas desenvolvidos as crianças foram divididas aos 6 anos de idade em 4 grupos conforme seus tipos de apego e após 15 anos ou seja aos 21 anos de idade os sujeitos responderam aos questionários de esquema de Jeffrey Young o resultado mostrou que as crianças que tinham apego inseguro tornaram-se jovens com mais esquemas iniciais desadaptativos ativados em comparação àqueles com apego seguro comprovando que necessidades não supridas desde a infância podem levar a um nível maior de ativação esquemática e consequentemente de sofrimento e prejuízos interpessoais aí não tem como não tem como não tem como tá eu não citar Fernanda Landero que diz que a terapia do esquema não tem evidência suficiente e blá 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 e não sei o que porque veja aqui foi um estudo sobre teoria do apego e terapia do esquema mas tem estudos assim longitudinales sobre terapia do esquema também e aí eu não consigo entender como é que ela diz que é uma coisa que ah não tem evidência que ah blá 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 eu não consigo entender sinceramente tá então assim em 2008 tinha um estudo de 10 anos um estudo longitudinal de 10 anos 10 anos avaliando eu acho que era na Holanda ou era eu sei que era pra um lugar lá frio pro lado de lá Holanda Finlândia não sei era um lugar desse estudando um estudo longitudinal de 10 anos começou em 2008 talvez deve ter terminado em 2018 eu não tive acesso eu não sei investigando a efetividade da terapia do esquema pra alguns transtornos da personalidade então assim véi como é que a pessoa eu tô citando nominalmente Fernanda não pra falar mal não é sobre isso não e nem pra ficar polemizando não não parem com essas picuinhas aí vocês ficam com essas coisas ah eu quero dizer o que não não sai disso estamos num ambiente acadêmico estudando ciência de alto nível de forma ética e técnica então tecnicamente pensando tecnicamente pensando eu preciso levantar essa reflexão pra que você comece a parar de endeusar pessoas e aceitar tudo que é dito sem nenhum filtro porque eu não entendo como alguém que tem uma influência tão grande começa a falar algo desse tipo então assim ou não atualizou 100% algumas coisas ou realmente não gosta da parada e não quer falar bem então assim na minha visão tá na minha visão a gente precisa ter a gente precisa ter as nossas próprias leituras sim precisamos de curadores o que são curadores Diego são pessoas referência em determinadas áreas que vai só passar pra você aquilo que tem de melhor precisamos sim de curadores porque senão a gente se perde no excesso de informações mas o fato de você ter curador não significa que você tem um guru eu não posso ser o seu guru Fernanda não deve ser o seu guru ou qualquer outro nome que você tem como guru não ela pode ser curadora Diego pode ser seu curador dizendo gente estude isso aqui isso aqui é melhor dá uma olhada com atenção nisso mas você tem que construir o seu aprendizado de forma ativa e sim Andressa falou tu tem uma coisa com o Landeiro tipo tenho eu tenho sim porque eu acho absurdo certas falas dela e aí eu vou rebater assim como se eu falar algo absurdo vocês vêm aqui e rebatem por exemplo no GE Judit eu não sei se a aluna tá aqui agora eu falei um comentário rápido que eu fiz eu fiz um comentário que eu aprendi em uma aula há anos atrás uma coisa que é errado hoje eu aprendi lá atrás que era errado antes e é errado hoje ainda na psicologia perinatal que fala que o parto só é normal porque cesareano é uma cirurgia e eu tinha aprendido isso lá atrás como se fosse o certo falei em uma aula que a aluna foi no meu direct mandou um texto dizendo que é especialista em psicologia perinatal e que isso é uma discussão já que algumas pessoas não tem mais porque sim a cirurgia cesareana ela é considerada um parto também é um parto e aí eu vim aqui e me retratei na próxima aula falei gente fulana falou comigo e o que eu falei na aula passada estava errado e é assim que a gente constrói a ciência então sim eu tenho alguma coisa com o Fernanda porque ela fala algumas coisas e ela não volta atrás e aí eu vou bater de frente porque aí eu acho absurdo tá que agora também eu tenho uma estrutura para bater de frente porque se fosse há uns anos atrás enfim ninguém ia estar me ouvindo hoje eu sou influenciador então eu tenho que fazer vocês pensarem de forma crítica mesmo que a forma crítica seja comigo deu para entender? então assim parem de endeusar pessoas tá seja comigo seja com o Fernanda que eu citei nominalmente seja com qualquer pessoa gente que até nem é conhecida na internet então assim exatamente Camila falou a gente está questionando dados equivocados de um livro escrito pelo maior nome da terapia do esquema e está tudo bem isso é ciência eu não estou dizendo que vai é uma pessoa ruim não isso é ciência exatamente Camila isso é ciência eu não vou dizer que vai é ruim porque tem um erro no livro não ou sei lá se for o contrário um livro meu que seja publicado que tenha coisas erradas e aí caramba Diego é um mau caráter por conta disso não não estou falando de caráter de ninguém aqui mas eu não acho que isso é um ambiente científico onde só uma voz fala e o que essa voz fala é a verdade absoluta eu não acho que isso é ciência na verdade eu acho isso até enfim não vou falar o que eu acho não que aí é a minha opinião mas eu não acho que isso é ciência então fica aqui a minha reflexão e a minha crítica como eu falei não estou aqui para polemizar nada tá por mais que as palavras possam ser duras para algumas pessoas e eu sei que tem gente que por exemplo ama a Fernanda e gosta e enfim tem um carinho muito grande assim como se fosse alguém falando alguma coisa minha a pessoa ia sei lá tentar me defender então assim eu entendo tá mas eu quero que vocês construam construam opinião crítica certo ou seja baseado em análises análises de fatos evidências não tomem como verdade o que grandes autoridades falam tá não tomem como verdade sempre passe pelo filtro da reflexão crítica certo mas vamos lá voltando voltando para cá deixa eu ver seus comentários aqui para a gente fechar essa gestalt é fechar essa gestalt para fechar essa gestalt que eu abri né tá beleza vamos lá é exato eu vi um comentário estou tentando olhar os comentários aqui aí eu vi um tá pronto a Andressa falou aí pronto olha aí pronto Andressa eu vou pegar eu vi seu comentário eu discordo de você mas está tudo bem e está tudo bem mesmo entendeu é isso só que a gente não pode discordar de outras pessoas e aí aí para mim está errado porque está tudo bem eu costumo dizer Andressa nós concordamos em uma coisa nós concordamos em discordar eu tenho uma visão você tem outra e assim que a ciência vai se desenvolvendo tese antítese gera uma síntese e assim a coisa vai sendo investigada e a gente chegou até aqui precisa ter maturidade para ser cientista resumindo é isso tá porque é exatamente o que Júnior falou que eu ia comentar mas aí eu vi o comentário de Andressa em cima e eu quis comentar para ela também ficar tranquila de que em nenhum momento eu vou estar eu estou aqui falando de você tá Andressa não é sobre isso não estou só comentando esse ponto e aí Júnior falou no ambiente científico não se pode ter ego tem que estar aberto a receber críticas pode até ter ego mas esteja aberto a saber que você não é o detentor da verdade absoluta fechou? mas vamos lá voltando tá aí voltando para cá só para vocês entenderem esse ponto aqui aí fecha a gestalt e volta para a aula vocês entenderam que durante 15 anos foi investigado essas crianças que depois viraram adolescentes e viraram adultas que tinham um apego inseguro e essas pessoas elas desenvolveram esquemas que eram ativados com facilidade elas tinham ativação esquemática o que isso quer dizer na prática Diego? essas pessoas elas tinham um exemplo vamos supor que é um esquema de abandono nas relações ela tinha instabilidade nas relações pessoais e aí foi constatado evidenciado que crianças com apego inseguro tem uma grande chance de desenvolver esquemas iniciais desadaptativos gerando prejuízo para a vida emocional e social delas e física também então para mim esse estudo aí é assim impressionante impressionante mesmo na minha visão é um estudo impressionante tá e aí finalizam aqui dizendo que a maioria dos estudos publicados até hoje comprovou a conexão entre as duas teorias deixando claro que esquemas e apego tem uma relação direta até então sabe-se muito sobre os tipos de apego e suas consequências mas pouco sobre como diminuir o sofrimento e o prejuízo acarretados por eles o que é que os autores disseram aqui? a gente entende de esquemas perdão a gente entende dos problemas causados pelos apegos inseguros e desorganizado mas a gente sabe pouco de como ajudar essas pessoas humildade outra característica que a gente precisa desenvolver na nossa prática humildade reconhecimento dos próprios limites porque aqui eles poderiam dizer que a terapia do esquema é a melhor do mundo e que vai fazer não ó tem a gente ainda não tem tá é estratégias para diminuir esse sofrimento estratégia suficiente para diminuir então eu acho isso aqui também uma coisa extremamente importante tá aí voltando ao compreender a influência do apego ao longo da vida e organizar muitos dos seus sintomas na forma de esquemas a terapia proposta por Jeffrey Young desponta como uma forma comprovadamente eficaz para diminuir os efeitos do apego inseguro e desorganizado melhorando a qualidade de vida e das relações dos pacientes então veja só os autores finalizam aqui antes das considerações finais que existe uma influência da teoria da teoria do apego tá nos sinais que a gente percebe nos esquemas de pacientes que tem algum tipo de dificuldade por esquemas desadaptativos e a terapia proposta por Jeffrey Young a terapia do esquema é uma forma comprovadamente eficaz para diminuir os efeitos do apego inseguro e desorganizado é o que tem hoje que ajuda essas pessoas melhorando a qualidade de vida e das relações dos pacientes então existe comprovação de que a terapia do esquema ela é o que tem de melhor para algumas demandas originárias desses apegos inseguros e desorganizados quer dizer que a terapia do esquema é uma linha de procedimento técnico para todo tipo de caso não mas para muita coisa ela funciona só que ela é muito difícil e aí nem todo mundo aprende nem todo mundo sabe aplicar e não sabendo aplicar não dá o resultado que ela poderia dar então é uma terapia difícil é uma terapia profunda que você precisa ter domínio de muitas mas de muitas bases teóricas a gente estudou um pouco hoje aqui de teoria do apego um pouco isso aqui foi nada do que a gente estudou um pouco apego seguro inseguro inseguro apego inseguro ansioso ambivalente apego inseguro evitativo apego desorganizado a gente estudou um pouco sobre isso mas tem milhares de coisas sobre esse tema eu mesmo sou extremamente leigo nesse tema aí tá e para fechar nossa aula a criação da terapia do esquema foi influenciada por práticas psicoterápicas múltiplas o que a torna uma abordagem integradora complexa e eficaz entre elementos da terapia cognitivo comportamental da gestalt e da psicanálise véi sério eu não tenho como passar por essa parte sem fazer esse comentário que eu vou fazer agora certo? sério mesmo não consigo não fazer esse comentário porque na faculdade ninguém falou que podia integrar TCC gestalt e psicanálise e a gente viu um pouco de Roger na reparação parental quando fala que você tem uma atitude empática e compreensiva véi por que ninguém falou assim gente veja só eu sou gestaltista e prego a gestalt mas você pode usar algumas técnicas desde que de forma ética de forma técnica com embasamento técnico e teórico e filosófico por que não? por que não disseram isso na faculdade? eu não faço ideia porque está aqui em um livro que se vende qualquer pessoa tem acesso a esse livro pessoas leigas podem comprar esse livro então não é Diego que está falando tá? a criação da terapia do esquema foi influenciada por práticas psicoterápicas múltiplas o que a torna uma abordagem integradora complexa e eficaz por isso muita gente não gosta muito da terapia do esquema porque ela é difícil é complexa ela pega muita coisa entre elementos da terapia cognitivo comportamental TCC tradicional tá? gestalt e psicanálise a teoria do apego tem papel de destaque na formulação da terapia do esquema bem como influencia direta bem como influência direta no tratamento dos pacientes aí eu não sei por que não fala isso na faculdade assim tipo ó gente eu não uso não mas existe dentro da TCC uma integração com outras linhas de psicoterapia e de forma científica e de forma que funciona então assim eu olhei pro chat na hora que o Wallace comentou não deixem a faculdade atrapalhar seus estudos comentário de Wallace não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos Marta comentou polarização desde a faculdade exatamente a gente tá a gente tá agora numa polarização política em 2022 é uma coisa absurda que eu não vou nem entrar nisso aqui mas a gente como psicólogo deveríamos sim fazer reflexões críticas sobre essa polarização política essa dicotomia que estamos vivendo e a insanidade que vai ser então a faculdade já vem polarizando já vem construindo e muitas vezes deformando em vez de formando vocês deformando porque pra mim algumas coisas são deformações como isso que pra muita gente como assim? peraí TCC Gestalt e Psicanálise no mesmo texto de terapia do esquema que é uma TCC avançada que merda é essa? pra algumas pessoas isso tá estourando a cabeça assim peraí porque na faculdade eu aprendo que Gestalt é uma coisa a cadeira de Gestalt e se eu faço a pergunta de Psicanálise na disciplina de Gestalt eu apanho eu apanho intelectualmente então assim vem sabe por que isso não é ensinado na faculdade eu não sei mas a mudança disso cabe a quem? a gente a pegar isso aqui de forma responsável técnica e ética e começar a construir uma nova cultura na psicologia do Brasil em relação a psicologia aplicada mesmo você deformado pela graduação porque infelizmente algumas graduações deformam demais a gente em todos os sentidos tá no sentido científico e no sentido de mercado de trabalho eu nem vou falar sobre isso aqui quantos psis saem da faculdade sem saber nada o que é que vai fazer o que é que eu vou fazer tô com diploma e agora faço o que? é o famoso que muita gente tem esse curso com esse nome me formei e agora me formei e agora Dani tinha um curso Dani Santos tinha um curso com esse nome me formei e agora eu faço o que? não faço ideia por que? porque a faculdade não me formou em relação a isso entendeu? entendeu? então assim ó Janeide falou estarei iniciando a faculdade agora em agosto estou cheia de expectativas especialmente depois dessas aulas de Diego essas suas expectativas Janeide e você continue com ela até o final do curso porque é um curso maravilhoso não deixe a faculdade apagar essa chama inspiracional que você tá entrando nela não deixe porque eu não sei onde você vai estudar não faça ideia não faça ideia quem vão ser seus professores espero que sejam os melhores possíveis mas infelizmente muitas faculdades elas apagam essa chama que você entra não deixe Janeide apagar e se estiver apagando volta pra cá assista as aulas de novo reacende essa chama pela psicologia porque sim é uma profissão maravilhosa é uma profissão maravilhosa não é porque eu sou não é porque meus olhos brilham quando eu falo de psicologia porque o Diego é um apaixonado pela psicologia e ele tá vendendo isso de que a psicologia é maravilhosa porque ele é apaixonado não é não não é só porque eu sou apaixonado não é porque é maravilhosa sim você entender essa complexidade do ser humano de que tipo caramba quem eu sou hoje aos 32 anos é uma construção da carga genética que eu tive do meu pai e da minha mãe em uma interação relacional com eles a partir das experiências de vida que eu tive tudo isso foi formando quem eu sou hoje então assim velho não deixe tá a faculdade apagar essa chama que vocês tem no coração de ser psicólogo de ser psicólogo é por isso que a gente fundou o ser psí e no início era o nome do ser psí era ser ou não ser psicólogo eis a questão ainda é né a nossa marca ainda tem isso na nossa marca mas depois a gente foi apelidado de ser psí porque ser ser qualquer coisa envolve muita coisa dentro ser qualquer coisa envolve muito aprendizado muita experiência muita vivência imagina ser psí ser psí não é fácil mas é possível tá é possível sim você ser psí viver na prática o que você sonhou durante a sua graduação ou até mesmo antes da sua graduação até mesmo antes da sua graduação é possível você viver o seu sonho na psicologia não estou aqui vendendo ilusão pra você tô falando do que eu vivo e do que eu sei que outros que estão aqui no chat vivem eu vi que Mirelle tava aqui no chat e é a pessoa que eu conheço profundamente é minha amiga pessoal inclusive e aí eu posso falar que tem pessoas aqui que vivem o que eu tô dizendo que vivem o que sonhou lá na graduação inclusive Mirelle estudou na mesma faculdade que eu que é uma das melhores daqui de Pernambuco que é a Fafir é uma das melhores a gente estudou na mesma faculdade e eu tenho certeza que Mirelle hoje tá vivendo o sonho dela então dá sim pra vocês viverem eu não tô falando de uma ilusão eu não tô falando de um caso isolado eu tô falando de pessoas que hoje vivem a psicologia fora milhares de outras que vocês não conhecem que vivem o sonho de ser psicólogo de ajudar pessoas de transformar vidas tecnicamente e eticamente viver bem financeiramente viver bem de propósito de vida com a psicologia então não deixa a faculdade matar o seu sonho não deixa tá olha a Mirelle tá aí no chat Mirelle Braga inclusive quer dizer não sei se ela tem vaga ainda pra supervisão mas mas ela é supervisora também do TCC então quem estiver precisando fala com o Mirelle não sei se ela tem vaga ainda depois tu bota aí se tem vaga fechou aí pra finalizar deixa eu ver a hora meu Deus cinco pras duas uma hora e meia de aula deixa eu ver quantos minutos tá o vídeo uma hora e vinte e quatro temos cinco minutos pra fechar uma hora e meia seis minutos pra fechar uma hora e meia mas até aqui tá fazendo sentido pra vocês que estão ao vivo coloca aí no chat coloca aí no chat ó a Mirelle falou e quase que ele morria em 2018 o sonho de ser psicóloga de Mirelle quase que morria em 2018 Mirelle se formou na mesma faculdade que eu faculdade excelente a Fafiri aqui em Pernambuco faculdade excelente tem suas falhas também igual a toda graduação mas é uma faculdade excepcional com professores excepcionais tive grandes professores é bio de gestalt Josélia perdão bio de ACP gestalt com Josélia psicanálise tinha Ferraz tinha Fernanda que o próprio Hermes também de gestalt algumas pessoas não gostam de Hermes mas eu gostava muito da aula de Hermes graça de NIS de ACP enfim grandes nomes a gente teve na nossa faculdade Ivo Rosa professor psiquiatra de psicopatologia Giovana que hoje é coordenadora de uma das faculdades aqui em Pernambuco foi minha professora também de psicopatologia grandes nomes Mirelle se formou lá junto comigo mas ela foi por uma outra linha de psicologia foi trabalhando lá vou dizer ela trabalhou com psicanálise ali e psicanálise vocês sabem não é um caminho fácil sabe e aí Mirelle se formou em 2016 2015 na verdade não 2015.2 e tentou 3 anos ser psicóloga e em 2018 ela estava já desistindo quando ela encontrou o ser psí em 2019 quase morreu o sonho dela mas eu costumo brincar que Mirelle foi salva pela igreja cognitivo comportamental pela igreja ser psí eu não estou exagerando não viu muita gente a graduação muita gente o ser psí salvou a graduação de pessoas que hoje são grandes profissionais mas que estavam desistindo da graduação por achar que psicologia era o que estava vendo na faculdade olha aí Antonieta acabou acabou de falar Antonieta não tranquei a faculdade por culpa de Diego Débora Débora também é uma grande psicóloga hoje deve ter até paciente Débora aqui Débora Oliveira do Rio de Janeiro não trancou a faculdade por conta do ser psí e hoje é uma grande profissional alguém que eu me orgulho muito falei até dela na outra aula e eu me orgulho muito de verdade bom para fechar vamos embora os conceitos de Bowlby são a base para o entendimento da formação e manutenção anota essas duas partes aí anota essas duas partes os conceitos de Bowlby ou seja a teoria do apego são a base para o entendimento da formação e manutenção dos esquemas preste atenção aí entendeu a teoria perdão perdão falei errado a teoria do apego ela é uma base para você entender para você entender como se forma e como se mantém um esquema desadaptativo bem como a aplicação de técnicas fundamentais da terapia do esquema como reparação parental limitada além disso Jeffrey Young levou o conceito de apego para além da relação mãe-bebê tá vendo que era um conceito limitado de Bowlby relação mãe-bebê ali primeira infância dos 12 aos 18 meses o apego estava muito trabalhado só na relação mãe-bebê e Jeffrey Young veio e tipo vamos além sabe vamos além disso qual o impacto disso no resto da vida desse bebê esse bebê vai crescer e aí Jeffrey Young levou esse conceito além da relação mãe-bebê trazendo o conceito para a relação terapêutica como uma nova ferramenta para compreender as reações do paciente ao profissional e à terapia olha que surreal surreal né não então tipo Jeffrey Young pegou ali uma teoria originária de John Bowlby na psicanálise ele foi integrando isso a essa TCC avançada que é a terapia do esquema ele foi além da relação mãe-bebê quem é da psicanálise aqui já escutou muito isso relação mãe-bebê é muito debatido na psicanálise relação mãe-bebê relação mãe-bebê e a construção da psique né e aí Jeffrey Young pegou isso foi além e levou para dentro do setting terapêutico vamos ser já que eu falei que não da psicanálise o setting terapêutico ou seja o ambiente de terapia dentro da prática dentro da relação entre profissional e pessoa atendida porque tem gente que gosta de chamar de paciente tem gente que gosta de chamar de cliente e tem gente que chama ainda outros nomes aí então eu finalizo essa aula de hoje trazendo para você esse conhecimento que para mim para mim teria teria acelerado muito meu crescimento se eu tivesse aprendido isso lá na minha graduação eu teria aprendido muito mas muito mesmo eu teria evoluído muito mas muito mesmo se eu tivesse aprendido isso lá na minha graduação se eu tivesse passado cinco anos estudando essa psicologia não estou falando psicologia de terapia do esquema não não estou falando sobre terapia do esquema se eu tivesse estudado terapia do esquema na graduação não eu estou falando esse nível de ciência que pega o que tem de melhor que pega o que tem de melhor na psicanálise o que tem de melhor na gestalt o que tem de melhor na TCC o que tem de melhor no behaviorismo se eu tivesse tido contato com esse nível de ciência esse terapeuta que eu sou hoje seria no mínimo duas, três vezes melhor do que é hoje então você que ainda está na graduação isso é uma grande oportunidade de você aprender psicologia de altíssimo nível sabe por quê? porque quando eu entre em contato com a psicologia nesse nível qualquer coisa abaixo eu já descarto eu não perco tempo com coisas que estão muito abaixo disso porque tipo não, isso não é sobre isso psicologia é muito além disso entendeu? então que vocês aproveitem essa oportunidade vocês estudantes que vocês realmente se aprofundem tá? que vocês realmente se dediquem a aprender psicologia nesse nível uma psicologia integradora que integra o que tem de melhor na ciência tanto na psicologia como ciência como também na neurociência e outras áreas de ciências uma psicologia que integra uma psicologia complexa uma psicologia profunda porém uma psicologia efetiva que dá resultado com qualidade então eu fecho essa aula de hoje trazendo essa reflexão pra vocês e que essa nossa terceira aula a gente tá na terceira aula ainda do grupo do GE esquemas ainda vem aí mais nove aulas pra gente finalizar as doze desse grupo de estudos e ao final desse grupo você saia muito maior do que você entrou você saia muito maior como ser humano e muito maior como profissional é isso que eu desejo pra vocês que participam aqui do GE e se essa aula fez sentido pra você comenta quando terminar deixa teu comentário deixa teu comentário aí no chat deixa teu comentário aí você que tá assistindo gravado lembra de se inscrever lembra de curtir lembra de compartilhar nos teus stories tem sei lá deixa eu ver quantas pessoas estão ao vivo agora aqui tem 100 pessoas 139 pessoas ao vivo você que tá ao vivo tira uma foto aí não importa se eu vou ficar estranho ou vou ficar feio tira uma foto eu tô tomando água então tira uma foto posta aí nos teus stories coloca o arroba Diego Lima Gomes com dois S no final tá lembra que aquele arroba ser ou não ser a gente não tem mais eu juntei tudo em um lugar só e agora tem só o Instagram porque facilita a minha vida então põe aí arroba Diego Lima Gomes com dois S no final marca a gente chama outras pessoas pra participar muita gente tá chegando sendo chamado por outros amigos que começaram o grupo e tão vendo que tipo caramba eu tenho que compartilhar com outras pessoas isso aqui é essa psicologia que eu quero estudar sabe então compartilha aí põe nos teus stories coloca o nosso arroba e vamos embora que tá estamos ainda no início do grupo não chegou nem a 30% do grupo de estudos é a terceira aula tem mais nove aulas ainda então imagino que vem por aí né minha gente então obrigado mais uma vez meu povo uma hora e meia de aula pra vocês vamos embora almoçar que eu não almocei ainda e ainda vou trabalhar hoje e ainda vou dar aula hoje às sete e meia de sete e meia da noite até 22 horas pras meninas da minha formação e é isso beijo pra vocês muito muito obrigado por mais uma aula e até a nossa próxima aula é isso meu povo beijo pra vocês beijo meu povo e aí Obrigado.